Vamos mostrar os ingredientes do molho. Camarão. Camarão já está lavado, descascado, sem as vísceras. Temperei ele com sal e pimenta, só. E limão. O atum ralado. Tomate picado sem semente. Cebola, salsinha picadinha com coentro, alho picado, abobrinha picadinha e o molho de tomate. Beleza? Então vamos lá. Primeiro a gente vai puxar o camarão. Um pouquinho de manteiga. Fio de azeite. O camarão é rápido. O camarão você tem que só dar uma puxada rápida para ele não ficar borrachudo. Agora, depois de frito, retire o camarão da frigideira. Na mesma frigideira a gente vai refogar a abobrinha. Na mesma frigideira vou refogar a cebola. agora o alho. Agora o alho. Ela já dourou o alho. Agora vem com a abobrinha. Ela já dourou o alho. Agora vem com a abobrinha. a abobrinha. Agora vem com a abobrinha. Agora vem com a abobrinha. agora. Agora vem com o pão de tomate. Vai com a abobrinha. Как alguma coisa lenhuma que mostrar a feita raiva. Agora vamos misturar o sal. de sal, porque o atum já tem sal, o camarão também já tem sal, só mais um pouquinho, a gente vai entrar com o atum, agora por último voltamos com os camarões, vamos analisar, arrumando direitinho, e vai separando os camarões para enfeitar o prato, agora a gente vem com os camarões, para dar aquele enfeite no prato, bonito, você fazer em casa rapidinho, apresentar para os amigos, fazer um prato fino, não tem segredo, vamos lá, ficou lindo né, agora é só mandar ver, vamos lá, vamos lá.